É, mas das outras vezes os bailarinos não se juntaram pra te denunciar. Você tá do meu lado, você tá contra! Hein, Jess? Isso! Sempre do seu lado, meu amor! Eu fiz de tudo por essa academia! Que isso? Você vai conseguir mudar! Eu criei solista! Eu dei frego pra aquela academia! Você não assumiria nada!